Oi gente, mais um especial para o aniversário dos 10 anos de canal. Hoje eu trago para vocês uma tag, essa tag fui eu que criei algumas perguntinhas, outras perguntinhas eu recebi da minha amiga Trianan Antiqueira, então eu fiz, eu não numerei, eu não numerei, está aqui no meu papelzinho, e vamos lá, espero que vocês gostem do vídeo. A tag se chama o meu canal, são perguntinhas relacionadas ao canal. Primeira, qual é o nome do seu canal e por quê? Bom, o nome do meu canal é Catiúcia Prito, de Arbaicati, eu coloquei, eu iniciei o canal com o meu nome mesmo, meu nome é Catiúcia, Brito é o meu sobrenome por parte de mãe, e Diário by Cati, porque as pessoas me chamam de Cati, e o meu canal praticamente é um diário onde eu conto tudo da minha vida. Quando você começou e por quê? Bom, meu canal está aniversariando, está fazendo 10 anos, eu criei o meu canal no dia 14 de fevereiro de 2007. Como foi seu primeiro vídeo? Bom, o primeiro vídeo eu já contei, foi um vídeo na praia de Lagoinha, foi só um vídeo panorâmico, mostrando a praia, é uma praia muito bonita, no Ceará. Qual vídeo tem mais visualizações? Bom, o vídeo que eu tenho mais visualizações foi um vídeo que eu fiz com a Sophie, ela era pequenininha, e foi um vídeo onde ela se maquia. Ela, desde pequenininha, ela gosta de brincar, e eu participo das brincadeiras dela, e nesse dia ela queria se maquiar, e eu deixei ela se maquiar. Peguei as maquiagens, juntei tudinho na mesinha dela, e ela se maquiou, e eu filmei. Depois se vestiu de princesa, o vídeo é uma graça. Em italiano, ela é muito, como é que eu digo, é, estabanada, deixa as maquiagens caem no chão, mas tão educada, pichinha, desculpa, obrigada, ela sempre fala, e sempre fala, desde pequenininha. O vídeo é em italiano, se chama, Impara, trocari com Sophie. Esse é o meu vídeo mais famoso aqui no canal. E tem um outro vídeo com mais visualizações, que é o xarope de rumã, que é o vídeo com a minha mão. Quantos vídeos você tem no canal? Eu tenho 730 vídeos, e mais alguns que eu não postei. O vídeo que você mais gostou de fazer? Eu gostei de fazer todos os vídeos, cada um uma história diferente, cada um um momento particular. O vídeo mais difícil de fazer? O vídeo mais difícil de fazer? Difícil de fazer, de gravar, não lembro, não sei, não tem vídeo difícil de fazer. Eu acho que o mais trabalhoso tem que ser organizar o cenário, ajeitar as coisas que eu vou mostrar no vídeo, editar o vídeo, estudar sobre um determinado assunto que eu vou falar no vídeo. Então, isso dá muito trabalho. Não o mais difícil de fazer em relação a... Não sei, não tem o mais difícil. O mais trabalhoso, sim. O que deu mais trabalho para editar? O vídeo que deu mais trabalho para editar foi o Sensualidade, que foi um especial para o canal da minha amiga. Beijo, Rita, minha amiga Rita Marques. E o vídeo Decifrando Minhas Amigas, que foi um especial para o canal da Carol Abdala. Beijo, Carol. Qual o vídeo mais engraçado? O vídeo mais engraçado que eu fiz foi o desafio do... Foi um especial para o Dia dos Namorados, que eu fiz com o Paulo, experimentando, provando uns bombons com gosto diferente, com gosto ruim. Foi horrível, gente. Muito ruim. A vontade que dava era de... vomitar. Então, esse vídeo foi engraçado. Engraçado para quem estava assistindo, engraçado para quem estava filmando, mas para mim não foi nada engraçado. Quantos vídeos você fez com outros e youtuber? E quantos aniversários de canal e homenagens você participou? Eu não sei, gente. Eu perdi as contas. Eu até procurei, pesquisei aqui no meu canal, mas dentro de mais de 700 vídeos, ficou difícil. Eu não contei, mas foram muitos. Eu posso até citar aqui alguns. Vou citar rapidinho, que eu anotei aqui alguns. Eu participei da Tag Gatona, o canal Mulher Extravagante. Beijo, Gatona. Cleide Rock. Desafio Provando o Impossível, para o Diário da Anitta. Também eu passo a palavra no Diário da Anitta. Tag I Like, no canal da Cleide Rock. Tag Cores da Primavera. Foi um especial para o canal da Manuela Bascucci. Tag Bate e Volta, no canal da Katibin. Produtos de limpeza, foi para a Marlinda Canônico. Corrente da Amizade, para o canal da Renata Neves. Minha Cidade, o que gosto, o que não gosto, da Maura Beleza Madura, que não faz mais vídeo. Não vi mais o canal dela. Tag Loucas por Esmalte, da Cristina e Célia. Tag Bate e Volta, da Idelma Ferreira. Beijo, meninas. Tag Sonho de Ser Uma Youtuber, da Lilian Reis. Tag Falando do Meu Canal, da Pepeta Brasil. Outubro Rosa, Desafio Make Look, de 50 euros, da Fran Lima. Tag Roleta Russa, da Ana e Raquel, que eu pensava que era mãe e filha, no início. Logo quando eu conheci o canal, mas elas são irmãs. Rap, que eu participei de um especial para a Gisele Del Pai, que o canal se chama Gisele de Curitiba. Beijo, Gi. Beijo para o Willam e para o Thomas, os dois filhinhos dela. Tag Acessórios, da Lorena Nishiguchi. Um outro especial para o aniversário da Ana Smith, Se Eu Fosse. Outro especial para o Dia dos Namorados, Dicas de Presente, para o canal da Elisa Barradas. Lina e Ana Júlia. Eu participei também de um especial. Um especial também da Eliane de Castro. Beijo, meninas. O Sensualidade para o canal da Rita Marques, Decifrando Amigas, para o canal da Carol Abidala. Cantinho da Amizade. Beijo, meu amigo Adriano Tavares. Eu fiz também, participei de um especial de aniversário para o canal Conquiste Você Mesmo, o canal da Dri Paz. Respondi também várias tags da minha amiga, Tereza Estevam da Silva. Beijo, amiga. E não podia faltar minha grande amiga, Triana Antiqueira, minha parceira, onde a gente já fez vários vídeos juntas, já viajamos juntas. Beijão, amiga. Uma tag que se chama O Que Te Lembra? Cores para o canal da Cristiane Murta. Também respondi uma tag Poema da Amizade para o canal da Regina do Céu Matos. Cadê você, minha querida, meu? Um beijo. E teve também vários outros vídeos com participação de amigos, da família, da Carla, minha amiga, da Angélica e do Daniele, do Enzo, da Sabrina e do Daniele, da Carol e do Nicola, da Catiana, minha irmã, do Paulo, meu marido, da Sofie, da Ketlyn, da amiga da Ketlyn, da minha mãe, também minha mãe participou já de vários vídeos. Tem também a minha sogra, o meu sogro, o meu cunhado, a minha cunhada, que aparecem de vez em quando no vídeo. O Thomas! Um vlog de uma viagem inesquecível. Foi uma viagem muito importante. A última viagem que a gente foi no Brasil, a família todinha, em 2014. Então tem vários vlogs aqui no canal. Então foi a minha viagem inesquecível. 2014 na Copa do Mundo no Brasil. Uma tag com mais visualizações. A tag que eu fiz com o Paulo foi um dos primeiros vídeos que eu fiz. Era verão. E a gente estava no piquenique, né? Na beira do rio. E eu respondi a tag Cearês e Italiano. Tag também, que teve muitas visualizações, foi a tag Vivendo Fora do Brasil. Essa tag foi criada pela Dani Delano. Beijo pra você, Dani! Uma culinária que bombou. Minha receitinha culinária que mais bombou aqui no canal foi o creme de galinha. Que italiano se chama creme de polo. Seu blog está acessado com o canal? Sim! Meu blog está acessado com o canal. Se chama Diário Baicate. Vou deixar o link que está aqui embaixo. O vídeo do primeiro mimo ou recebido. Foi uns mimos vindos do Brasil no mês de agosto de 2013. Se não me engano, esse vídeo foi a Carol que trouxe uns mimos do Brasil pra mim. O primeiro parceiro do canal. O primeiro evento. O primeiro parceiro, parceiro assim de fazer vídeo em parceria, uma tag. Foi a tag em que eu fui tagueada pela Genima. E a tag que eu fui tagueada pela Rita. É aqueles vídeo tag que a pessoa ali tagueia e você tem que responder e acaba sendo conhecida no canal daquela amiga que tagueou. E você tem que passar a tag avante e tudo mais e taguear outras amigas. Qual foi o seu primeiro encontrinho? O meu primeiro encontrinho foi com a Paula. Pessoa Paula Artigianato. Ela mora em Catânia que é no sul da Itália ali pertinho do vulcão Etna. Ela não faz vídeo. Não tem canal. Ela é uma seguidora. Então a Paulinha Paula beijo minha querida quando ela subiu porque já faz bastante tempo já faz alguns anos. Ela ia subindo ela ia pra Roma e passou por aqui e falou pra mim Cátia eu vou passar aí perto da tua casa. Vamos marcar um encontrinho? Eu disse claro agora pra já. Então eu fui ao encontro dela e a gente foi tomar um café num bar e a gente conversou eu conheci o marido dela conheci a sogra que não tá mais nesse meio mas que uma família muito muito simpática. Um beijo Paula. O primeiro pagamento foi no dia 22 de julho de 2014 que eu recebi meu primeiro pagamento do YouTube por de muito tempo. Com que começou a gravar vídeos? Eu comecei a gravar vídeos como a Cyber Shot na camerazinha da Samsung que não era nem minha era nossa era do meu sogro e ele me emprestou e eu comecei a gravar com aquela camerazinha e com a webcam. Quais são seus equipamentos atuais? Eu fiz um vídeo à parte mostrando equipamentos mostrando como eu faço vídeos no YouTube. Quais são seus editores de vídeo e foto? Nesse vídeo eu também falo mas eu uso vários editores de vídeo o videopad o Filmora o editor de foto eu uso o Photoscape o Pink Monkey Qual sua network? Já teve problemas? A minha network é AdSense desde quando eu comecei a monetizar os vídeos eu uso AdSense e nunca tive problemas. Que coisa melhoraria no teu canal? Eu acho que as melhorias vem com o passar do tempo você fazendo vídeos melhores usando se aprimorando na edição usando equipamentos melhores aprendendo muita coisa no YouTube de divulgação esse tipo de coisa então eu melhoraria essas coisas na edição mas tudo depende de mim depende de estudar depende de querer ir atrás para melhorar o que significa os meus inscritos os meus inscritos significa muito são eles que me dão ânimo me dão força para continuar fazendo vídeos inscritos são amigos minha família de qualquer de qualquer forma fazem parte da minha vida eu vejo cada inscrito que se inscreve os que comentam eu sei quem comenta mais quem está ali sempre ligadinho é assim então os meus inscritos os meus inscritos é significa muito 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 no meu canal mesmo te preocupa o número de inscritos quantos você almeja não me preocupa não o número de inscritos não eu acho que eles vão chegando de acordo com vão te conhecendo né e gostando do que estão vendo porque não adianta chegar uma pessoa se inscrever e depois não gostar dos vídeos e sair então entra e sai não vale a pena então eu não quero números eu quero pessoas amigos que assistam os meus vídeos quantos você almeja eu não tenho números mas seria legal chegar nos 100 mil não era não então tá aí seria legal chegar nos 100 mil não é que me preocupa mas não mas eu não queria que tivesse uma pessoa no meu canal enchendo o saco me agredindo com palavras nunca não tive nenhum ainda graças a Deus e nem quero e se aparecer eu vou denunciar diretamente diretamente nos órgãos competentes na polícia de internet né aqui na Itália se chama a polícia postal e tem no Brasil também eu deixei aqui o link abaixo dos meus vídeos qualquer ação de discriminação e de preconceito pode ser denunciado e eu vou denunciar então eu não tenho medo nenhum e nem me preocupa não me preocupa ah você acha que dá muito trabalho fazer vídeo muito 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 dá muito trabalho fazer vídeo começa tudo eu vou olha eu fiz um vídeo a parte mostrando como eu faço meus vídeos não é só ligar a câmera e fazer o vídeo não até o vlog que é mais fácil é só ligar a câmera e fazer o vídeo a gente precisa editar porque muitas partes não não é que não serve serve para você deixar guardado nos seus arquivos mas para publicar não serve porque é muito longo um vlog tem duas horas tem três horas então você não vai botar num vídeo três horas de vídeo né então tem que ser editado isso dá muito trabalho quanto tempo por dia você passa editando vídeos dependendo do vídeo se é muito longo se precisa pesquisar para deixar escrito alguma coisa embaixo se eu uso fotos quantos editores eu uso porque eu uso normalmente dois então às vezes um dia todinho ou então vários dias descobriu algum talento que você não sabia haver desde que começou a fazer vídeos para o YouTube sim eu descobri o talento para a edição de vídeos é com isso eu aprendi tanto pesquisando estudando outros vídeos no YouTube que eu comecei a ganhar um din din aqui na Itália fazendo vídeos retrospectivas de aniversário casamento comunhão e qualquer outro vídeo retrospectiva aquele vídeo assim dá muito trabalho mas foi através do YouTube que eu aprendi a editar vídeos de uma maneira profissional porque uma coisa é editar vídeos para o YouTube outra coisa é editar vídeos profissionalmente o YouTube te proporcionou momentos inesquecíveis? se sim quais? muitos muitos momentos inesquecíveis as amizades que eu consegui fazer com o canal as pessoas que eu conheci através do YouTube as viagens que eu fiz os encontrinhos né então o YouTube me proporcionou momentos inesquecíveis o que você aprendeu com o canal? e eu aprendi muita 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 coisa eu aprendi a me maquiar melhor porque antes eu me maquiava mas passava só um lápis um pozinho um batom e nada mais agora não tem o primer de olhos tem o primer de rosto tem isso e tem aquilo eu aprendi a editar os vídeos como eu já falei para vocês muita coisa o que eu não sei eu procuro saber dentro da internet através também dos vídeos do YouTube uma mensagem para quem está pensando em criar um canal é de tomar a primeira iniciativa de querer fazer vídeos de não ter vergonha tem que ser literalmente uma pessoa sem vergonha tem que tomar iniciativa para fazer os vídeos ligar a câmera e ir avante tem que estar sempre no canal publicando vídeos respondendo aos comentários então eu acho que quem está querendo criar um canal é só tomar iniciativa e começar começar a fazer vídeos não precisa uma câmera profissional porque nem eu tenho pode fazer os vídeos com a câmera do celular uma webcam entendeu o importante as pessoas querem ver o conteúdo o que você mostra o que você fala tem que ser simpática mostra você mesmo mostra quem você é do jeito que você é a sua simpatia o seu jeito de ser faça vários vídeos e é isso eu acho que é só tomar a primeira iniciativa e começar terminaram as perguntinhas foram essas quem quiser responder eu vou deixar aqui as perguntinhas aqui embaixo quem quiser responder pode responder e me avisa me diz aqui embaixo que eu vou fazer questão de ir lá no canal assistir o vídeo com as suas respostas então é isso se você gostou do vídeo não esqueça de clicar em gostei pra mim se é a primeira vez que você vem no meu canal não se esqueça de se inscrever um super beijo e até o próximo vídeo tchau tchau